O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, quero convidar você a colocar no Sagrado Coração de Jesus Misericordioso todos os seus pedidos e a ter a certeza Ele quer abençoar a você e transformar você em uma pessoa vencedora diante da vida como nós vemos no testemunho de Cleide Aparecida de Itapecerica da Serra Foi na missa campal que era da cura e libertação e eu vim com muita fé porque eu estava sentindo muitas dores no estômago e depois desse dia a minha dor passou depois da missa eu não senti mais dor, não estou tomando mais remédio e estou ótima com mais estômago Meu querido e minha querida, não se deixe vencer pelos problemas da vida sempre existe solução se nós estamos com Deus Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo você já está recebendo as minhas mensagens através do Facebook todos os dias eu escrevo uma mensagem especial e uma oração e envio para os meus amigos torne-se também um amigo meu e é muito fácil Alberto Gambarini ao lado do meu nome você vai clicar em curtir e todos os dias nós estaremos juntos mande-me também hoje uma mensagem sua São Francisco de Assis nos diz Deus é o Deus da alegria a alegria é a atitude da verdadeira piedade peçamos que o Espírito Santo nos dê a alegria do céu vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso amém quantas vezes nas últimas semanas você se levantou mal humorado algumas pessoas ficam sempre emburradas outras lutam para manter sorrisos para a vida e para as pessoas quando o mal humor tenta se instalar em nós é necessário reagir com as armas da fé nestas horas em que tudo parece conspirar para nos tirar do sério é preciso voltar o olhar para Deus e lembrar que Ele deseja nos dar a cada dia a promessa contida em Isaías 61, 3 o óleo da alegria em vez de vestidos de luto cânticos de glória em lugar de desespero não é fácil dar este passo de fé nos dias cinzentos quando parece que nada nos dá prazer e tudo nos incomoda é preciso manter viva em nossa mente e coração a certeza de que Deus nos dá aquilo que necessitamos para sermos vitoriosos Ele nos dá o seu amor de forma gratuita quem está repleto do amor de Deus e se deixa invadir por Ele tem em si uma força sobrenatural e inabalável o efeito desta presença de Deus é nos tornar pessoas otimistas capazes de superar todas as dificuldades e derrubar todo mau humor abra o seu coração e aceite o amor de Deus você será incendiado de esperança alegria e força será ainda instrumento também para fazer os outros felizes creia você está sendo abençoado no final deste programa estarei orando nesta intenção e abençoando a água fique comigo Jesus disse a Nicodemus e repete para nós necessário vos é nascer de novo se você deseja uma verdadeira renovação espiritual permita que o Espírito Santo faça você nascer de novo e é por isso que eu quero convidar você a ler o meu livro A Fonte da Vida O Novo Nascimento um livro que irá dar a você este poder da vida nova A Fonte da Vida O Novo Nascimento do Padre Alberto Gambarini Adquira o seu nas melhores livrarias perto de você ou ligue de segunda a sexta das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou pela nossa loja virtual www.encontrocomcristo.org.br Eu preciso de um instante da sua atenção O programa Encontro com Cristo tem ajudado você Agora o programa Encontro com Cristo precisa de você Estamos no ar graças a você colaborador fiel que todo mês nos ajuda com o quanto pode Obrigado Em nome de Jesus misericordioso entre para a nossa família de devotos você nos ajuda com o quanto pode todos os meses Para receber a minha carta com o boleto e contribuir em qualquer banco casas lotéricas ou optar pelo débito automático ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito clique em faça a sua doação Muito obrigado pela sua colaboração A bênção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora No Salmo 22, versículo 4 está escrito uma palavra confortadora Eu convido você a estar diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia apresentando todos os seus pedidos E hoje eu quero rezar pelos deprimidos Tristes e desanimados Coloque as mãos no coração e sinta o amor de Deus curando você Jesus misericordioso Tu és a luz que ilumina toda a escuridão Por isso dá a todas as pessoas deprimidas Tristes ou desanimadas A libertação deste mal Cura todas as lembranças dolorosas do passado E restaura em cada coração A tua alegria e paz Amém E agora vamos entrar com confiança Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Você está tendo o privilégio de entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Que com certeza você virá visitar Vamos pedir a benção da água Para que todos os deprimidos tristes e desanimados possam receber a alegria que vem de Deus com a força do Espírito Santo Deus maravilhoso Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus bendito em nome de Jesus Eu quero pedir a benção para esta água Para que todos aqueles que dela beberem Se estiverem deprimidos, tristes, desanimados Que todos possam ser renovados na alegria que é fruto do Espírito Santo Levanta aquele que está no fundo do poço Faz atravessar o vale escuro A aqueles que estão sentindo que estão sozinhos E a todos Dá a certeza do teu amor Pai, Filho e Espírito Santo Amém Beba comigo um pouco desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Mensagens Encontro com Cristo Neste livro você vai encontrar mensagens inspiradoras para viver melhor o seu dia a dia Você vai descobrir como Deus deseja ardentemente a sua felicidade O livro Mensagens Encontro com Cristo é de autoria do Padre Alberto Gambarini Mensagens Encontro com Cristo Prepare-se para ganhar uma nova força e um novo estímulo para todos os dias sorrir para a vida Mensagens Encontro com Cristo Cada página será como uma dose do remédio de Deus para ajudar você a não se deixar derrotar pelos problemas Mensagens Encontro com Cristo Você pode adquirir este livro nas melhores livrarias perto de você Pelo site www.encontrocomcristo.org.br Ou pelo telefone ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Adquira o seu Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br E envie o seu pedido de oração E aí 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 E aí